Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês essa maquiagem Vocês estavam pedindo muito a maquiagem que eu ando fazendo nas minhas fotos E é sempre a mesma, eu só mudo batom Eu não sou expert maquiagem, sou bem ruim por sinal Mas vocês estavam pedindo tanto que eu resolvi trazer pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Mas antes de começar, eu preciso avisar pra vocês que eu entrei de férias E nessas férias vai ter vídeo duas vezes por semana E eu preciso de uma opinião de vocês Porque eu estou em dúvida se eu coloco o vídeo na quarta e domingo Ou sexta e domingo Então comenta aí aqui embaixo qual dia da semana vocês preferem Que tenha vídeo novo E eu conto com a ajuda de vocês Agora deixa de blá 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 e bora pro vídeo, né? Lindas! Bu! Espero não assustar vocês com essa cara sem maquiagem Mas bora dar um jeito nisso, né? Primeiro eu estou passando esse hidratante da Nivea A minha pele é uma pele extremamente seca E quase nenhum hidratante dava jeito nela E esse foi o primeiro que realmente a hidratou Então eu amo ele E além de ser excelente Tem um ótimo preço Agora eu vou para as minhas sobrancelhas E eu começo preenchendo com esse lápis maravilhoso da Dylos Ele tem em sua composição manteiga de aloe vera Então além de preencher ele deixa os pelinhos no lugar Ele vende lá na loja Vivi Makes Eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem É muito bom esse lápis Eu amei de verdade Depois das sobrancelhas finalizadas Eu gosto de passar um corretivo ao redor delas Para dar um acabamento melhor Eu estou usando esse da Vult Que vende lá na Sheila Makeup Que é outra loja online de make que eu amo Eu vou deixar o link aqui na descrição e na legenda Para vocês conferirem Para espalhar esse corretivo Eu estou usando um pincel de um kit maravilhoso Da loja Dresslink Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para vocês conferirem tudo certinho Agora é a hora da pele Eu começo passando esse primer da Avon Magix Ele é excelente também Infelizmente a câmera parou de gravar Na hora que eu estava passando o corretivo Mas eu usei esse da Maybelline Fit Me Que é da nova linha Que é excelente gente Eu estou apaixonada Confesso que a minha base preferida do momento É essa da Maybelline Também da linha Fit Me E essa linha tem me surpreendido bastante Tanto o corretivo quanto a base São extremamente ótimos Mesmo Para espalhar a base Eu estou usando esse pincel Do mesmo kit do outro pincel Que eu mostrei anteriormente Da loja Dresslink Para iluminar as olheiras Porque o trem é brabo aqui Eu estou usando esse corretivo Ideal Face Da Avon E ele é bem mais claro que a minha pele Para finalizar Use esse pó da Avolt Que também é muito bom É o meu preferido Para o olho Eu usei cores dessa paleta Chama Mega Nude Você se encontra na Sheila Makeup Ela é muito boa De verdade Além das cores serem lindas É super pigmentadas Para fazer todo esse esfumado Eu estou usando esse pincel Também da Dresslink O rímel que eu estou usando É esse Da Bella Hoje Eu acho que é assim que se pronuncia E ele é muito bom também Os cílios postiços que eu usei É desse kit maravilhoso Que vocês encontram na Vivi Make Super baratinho E os cílios são de ótima qualidade Para passar sombra Rente aos cílios inferiores Eu estou usando esse pincel Da Macrylan Que vocês encontram Na Sheila Makeup Na linha d'água Passo um lápis bege E o meu é esse Da Maybelline Para finalizar o olho Eu só faço um traço Como se fosse um delineado gatinho Mas eu não puxo o traço No olho inteiro Eu só faço bem no cantinho mesmo Para contorno Uso esse pó da Avult Bem mais escuro Que minha pele Para finalizar a maquiagem Com chave de ouro Eu passo esse batom maravilhoso Da Ricoche Cor Cacau E vocês encontram ele Na Vivi Makes Então é isso meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esquece de escrever Deixar seu gostei E seu comentário Com sugestões para os próximos vídeos Beijo Tchau 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 Tchau